Se você trabalha com marketing multinível, essa dica aqui pode te ajudar a aumentar bastante sua rede de contatos, tá? Uma dica de cópia aí pra você conseguir crescer bastante e ganhar mais grana. Bora lá! Quando a gente fala de marketing multinível, a gente entende que é um sistema de indicações, né? Então eu indico outra pessoa, que indico outra pessoa, eu ganho no segundo, no terceiro, no quarto nível e assim eu vou cada vez mais rentabilizando e tendo um crescimento escalável. Então o grande ponto, acho que a questão central que 90% dos profissionais de M&M falham é em ter prova social. Por quê? Porque o marketing multinível, no geral, ele já tem uma imagem meio bichada, né? Uma imagem toda zoada por conta das pirâmides, né? E as pessoas não entendem que existe a diferença entre marketing multinível e pirâmide. Nem todo marketing multinível ele é pirâmide. Às vezes ele realmente tem um produto, ele tem um sistema legal. Eu, inclusive, acho que marketing multinível é um baita de um negócio, né? Porque ele é inteligente, você convida outras pessoas, todo mundo ganha, todo mundo fica com um pouquinho, né? É uma ideia meio que de distribuição, né? Mas a gente vê que na prática nem sempre é assim. Às vezes, numa pirâmide, os de cima ganham e os de baixo perdem, né? Então não ocorre um acrescimento, ocorre só uma mudança de mãos. E aí não pode. Mas a gente entende que MMN, quando é verídico, é muito positivo. Só que as pessoas não veem. E é o nosso trabalho, como marketing multinível, é transparecer isso para os outros. É mostrar, olha, funciona dessa forma. Vou te mostrar aqui uma prova social, ó. Esse cara, ele entrou, ele tá vendendo esses produtos. Aí você coloca fotos, coloca depoimentos, coloca conversas. Você tem que eliminar a objeção de que aquilo é ilegal. Eliminar a objeção de que aquilo é insustentável. A pessoa tem que entender que o investimento que ela tá fazendo é em realmente ela construir um negócio pra ela que vai gerar um dinheiro ilícito. Um dinheiro honesto, seguro, sincero, tá? Então é importante trabalhar esse ponto da tranquilidade. Por quê? A questão de dinheiro é o que todo mundo foca. É claro, é o que todo mundo quer, né? Você acaba muito apelando pra ganância, né? Assim, principalmente pirâmide, né? Ganância, ganância, foto de mansão, foto de carrão, tal, beleza. Mas, ok, nem todo mundo tá pensando na ganância. Nem todo mundo tá pensando na grana. Tem muita gente que só quer ganhar um dinheiro pra ficar bem, ficar estável. Ganhar dois, três mil reais por mês vai conseguir dar uma qualidade de vida pra família. Então, se você focar só no dinheiro, só na cópia do dinheiro, dinheiro, ganhe dinheiro. Nessa rede você vai ganhar mais dinheiro. Essa é a rede que melhor paga no Brasil. Se você focar só nisso, você vai estar negligenciando a galera que não leva tão a sério assim o dinheiro. É a galera que quer tranquilidade, segurança, estabilidade. E aí você tem que entrar com outro argumento. Argumento justamente de que, olha, isso é legal, isso é lícito, biliriborola, tudo que eu falei até aqui, tá? Então, o erro que a maioria das pessoas comete é justamente focar só em um ângulo. Enquanto o MMN tem diversos ângulos. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui num evento no Vale do Silício. Eu fiquei numa casa, no Airbnb, eu fiquei lá dentro do Vale mesmo, do lado da Intel. E lá tinha um cara que eu fiquei na casa dele, ele e a esposa, né? Eles têm um casarão só pros dois e eles me alugaram um quarto. O cara, ele já tem uns 60 anos, eu acho. E ele é extremamente bem de vida, assim, sabe? Eu não vejo ele como ricaço, ele não era ricaço, mas ele era bem de vida. E ele tinha uma estabilidade financeira, ele tinha uma Mercedes, ele tinha uma vida com pouco trabalho. Por que que ele fez? Ele trabalhou com marketing multinível por anos. Ele construiu uma rede muito grande relacionada a serviços domésticos. Então, ele trabalha numa rede que é de internet, luz, todas as coisas de casa, que lá nos Estados Unidos pode, né? Não é igual aqui. Então, ele construiu um negócio muito seguro, muito sustentável, muito estável. Ele é milionário? Eu acho que não, talvez ele seja, né? Mas eu acho que não, eu acho que ele só é realmente bem de vida. Uma pessoa que tem uma renda ali, que ele recebe, sei lá, 10 mil dólares por mês, ele recebe, assim, frequentemente. Ele tem a rede já dele estável. Eu lembro que ele fazia uma ou outra reunião por dia, eu fiquei lá uma semana na casa dele. Então, eu via que ele trabalhava muito raramente. Ou seja, ele não estava pensando na grana. Nossa, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, mais e mais e mais. Para ele, aquela vida que ele levava era perfeita. Porque ele ia acampar, ele ia fazer trilha, ele ia nos passeios dele. Ele fazia um monte de coisa no dia dele, menos trabalhar. E para ele, isso era felicidade. Então, por que só focar num ângulo de persuasão quando você está vendendo marketing multinível? Se existem diversos ângulos positivos. Você pode vender a tranquilidade, você pode vender justamente o dinheiro no piloto automático, você pode vender o tempo que ele passa mais com a família. E não só vender a grana, 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 grana. Porque isso também vai acabar afastando muitas pessoas que acham que marketing multinível é pirâmide. Sendo que nem é, né? Aí acaba tendo esse erro de comunicação por conta de algumas empresas que acabaram sujando o nome. Beleza? Então, capriche nesses pontos. Abra mais, expanda mais a sua visão e as suas argumentações. Para trabalhar com mais ângulos e assim você conseguir ser mais persuasivo. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.